Olá, queridos amigos aí do YouTube e da comunidade. Eu publiquei aí no meu canal o tutorial desse bloco, né? E quem assistiu o tutorial desse bloco sabe que esses tecidinhos que estão aqui têm uma história, né? Então nos cortes desse tecido me sobrou uns retalhinhos, né? Dizendo assim. E eu comento no vídeo para não desperdiçar, jogar fora e fazer uma costura criativa, né? Então eu guardei todos os meus retalhinhos e fiquei pensando que eu iria fazer com eles, né? Então olha só, eu criei essa folhinha, né? E ficou muito bonita. Ela tá ótima para fazer um jogo americano. O tamanho. Ela cabe em um prato, né? Um copo e os talheres. Mas não é preciso que vocês façam, né? Exatamente para um jogo americano. Sim? Estamos bem? Porque eu usei todos os meus tecidinhos, né? Como a minha mesa aqui, ela é de seis cadeiras, só deu para mim fazer três folhinhas, né? Não deu para mim fazer o jogo completo. Ok. Então, como a minha intenção é fazer o jogo americano, então para fazer jogo, um jogo bonito, né? Eu ampliei a folha. Fiz ela grande, né? Então ela vem sendo o centro da mesa e aí ela se vem acompanhando, né? O jogo americano, né? O jogo americano, sim? Mas não é preciso vocês fazerem o jogo completo, né? Às vezes vocês queiram fazer para um móvel, né? Ou para uma mesinha, etc. E tal, né? Então, olha só, eu decidi montar um grupo fechado, né? Que vai ser aí no Facebook, sim? Então aí, nesse grupo, vocês vão ter o quê? De direito ao quê? Vai ter todo o passo a passo da nossa folhinha, né? Desde o princípio ao final, sim? E vão ter dois arquivos. Tanto o arquivo da folha pequena, tanto o arquivo da folha grande, ok? E então, para aqueles que estejam interessados em participar do grupo, por favor, me enviem aí um inbox ou no meu Facebook pessoal ou aí na fanpage que é a nossa comunidade, que eu sempre digo comunidade para vocês, ok? Mas antes, deixa eu esclarecer aqui uma coisa para vocês, né? Porque eu gosto das minhas coisas assim, branco no branco, preto no preto. Os seguidores que me seguem sabem que eu sempre trabalho em polegadas, né? Eu não trabalho em centímetros, né? Porque eu tenho outros grupos que as pessoas vão adquirindo e quando eu envio o projeto e a pessoa fica insatisfeita porque está acostumada a trabalhar em centímetro e eu trabalho em polegadas. Aí me pergunta assim, ai, você faz a conversão, como corta em centímetro? Eu não trabalho em centímetro, eu não sei nada em centímetro. É como eu já também comentei num vídeo aí para vocês, a única coisa realmente que eu tenho em centímetro é uma régua escolar, ok? E uma outra coisa também que eu vou esclarecer. A técnica que vamos trabalhar na nossa folhinha é paper piece, né? Então, eu também estou esclarecendo a técnica, né? Porque depois que vocês adquirirem a videoaula, né? E também para estar aí no grupo e depois... Ai, é paper. Eu não sei e eu não gosto, né? Então, se não sabem, vai aprender. Porque aí vai estar todo o passo a passo da nossa folhinha, tá bom? Então, olha só, eu queria deixar aí oferecido para vocês, né? A nossa... A nossa videoaula que vai estar aí no nosso grupo, né? E aqueles que estiverem interessados em participar, me enviem aí um inbox ou um inbox para a nossa fanpage ou comunidade. E aí eu estarei passando toda a informação para vocês aí como adquirir aí o curso, né? Para entrar no grupo, tá bom? E a gente se vê lá no nosso grupo, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí